É meus queridos, como vocês estão vendo aqui na tela, Demon Fall, hoje eu estou indo pra minha primeira vez jogando Demon Fall, mano E eu vou criar aqui meu personagem junto com vocês, tem como escolher entre menininha e menininha Bom, vamos lá, ah tá, aqui eu seleciono o cabelito, beleza, vamos lá, tá, eu quero ver Nossa, mano, que da hora, velho, tem um sistema de customização muito do... não, tem um All Might aqui do nada Bom, então mano, se você quer que eu continue postando Demon Fall aqui, eu vou tentar transformar isso numa série aprendendo, evoluindo junto com vocês Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo e deixa muito like, demorou, mano? Então deixa eu pegar, deixa eu customizar aqui de um jeito que eu vou gostar Bom, gente, eu acho que eu vou deixar assim, tá ligado? Vou deixar bem, bem machão assim, bem L bigodão Mano, não tinha visto esses outros bigodes não, velho Eu vou deixar bem L bigodão assim, desse jeito, mano, pra poder ficar engraçado E... e velho, é... aqui, pelo que eu vi, tem a chance de vir algumas famílias, tá ligado? É... que no caso eu acredito que deva ser tipo assim, por exemplo, aqui ó Tem... ah, cama... pera, eu consegui Terauchi Terauchi? Pô, cadê Terauchi? Não tem aqui o negócio? Ó, Kamado, Tomioka, Tokito, Rengoku Bom, eu vou dar um refresh aqui, vamos ver o que que a gente consegue Ah, aqui já aparece meio que as cores Tá, na caixada Não, 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 já que a gente tem três chances Eu vou tentar pegar uma melhor, não sei se isso, né, tem Tem... nossa, apareceu o... Nossa, apareceu o Terauchi de novo Vai, 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 vamos ver se a gente tem sorte Vai, pelo menos um negócio bom Nossa, só peguei o... nem aparece aqui Ah, tá, pra me trocar de família só pagando Beleza, não, vai isso aqui mesmo Pronto, mano, esse é meu personagem Finish E, velho, eu... nunca joguei Demon Fall Eu também não vi nenhum vídeo de Demon Fall Eu literalmente tô aqui E vamos lá, começamos E, velho, será que vai ser meio que... Tá, eu não posso vir pra cá Nossa, tipo, como é a história? Wood logs Ah... ah... Tá, meio que parece que tá pegando madeira Ah, aqui tem algumas coisas Music volume, eu vou diminuir um pouquinho Aí, tá bom Vou deixar aqui pra não ficar tão alto Deixa eu ver, na mochila a gente não tem nada Aqui eu posso comprar sangue do Muzan Ok, posso comprar algumas coisas Tá, tá, vamos voltar aqui Tá, eu não consigo bater Tá, eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei como é que eu saio Ah, tá, isso é o H, ok, já descobri Beleza, deixa eu continuar aqui, né, mano? Ah, pra correr apertando duas vezes pra frente, ok Tem que... Minha família! Aí aparece o... aí aparece o Don Toretta ali, tá ligado? El Caderon Minha família? Você diz família? Nossa, mano, tipo assim, é uma história diferente Ah... Tipo, acho que não é bem a história do... Tá, ok Tá, peguei a katana Já toma Sai, ô... Seu Oni maldito Toma Não, saca aí... Nossa, mano, olha esse negócio sacando a espada, velho Eu vacilei na primeira regra do rolê... Por que era aí? Não, não, não Ô porcaria, velho Você vai ficar defendendo? Toma, seu palhaço Desvia Cara, ele não morre nunca, mano Ah, eu tô vendo que a batalha aqui já é negócio... Ah, morreu, filho de um Exu Tá, então... C faz alguma coisa F eu bloqueio Ok É pra bloquear Tá, e agora? Eu vou pra onde? É pra vir alguma dessas casas aqui? Tipo, isso daqui é como se fosse um modo história, né, mano? Ah, o bicho ainda tá vivo Tá, eu ainda não entendi essa questão de defesa, velho Morreu? Não vai levantar não, né? Mas voltou mais um, mano? Não, é o mesmo Só que essa praga aqui não morre, não, velho Nossa, olha aí o cara aqui dentro, mano Tá, e aí Vai me bater deitado, meu filho? Mano, eu acho que tem alguma coisa pra poder finalizar ele Eu não sei o que que é Não consigo bloquear, mano Tá, você vai me bater até quando? Não é bem injusto me bater assim até o infinito? Olha lá, mano O bicho... Tá, e por algum motivo eu consegui pegar ele no colo E aí? O que que eu faço com esse ony feio aqui? Tá, menina aqui não dá pra pegar Cara, eu já não aguento pra matar esse bicho, velho Será que eu tenho que vir pra cá? Vai ficar nas minhas costas agora, mano Não sei o que fazer Ah, legal Ele voltou Nossa, mano Eu tenho que aprender como é que... Como é que eu simplesmente faço igual ele, mano De bloquear, velho Bloquear e bater Não, bloquear eu sei O problema é que eu tô ficando com a Fuso aqui, velho O bicho não morre Vou colocar ele aqui Será que eu tenho que acender? Será que eu tenho que apagar as luz? É a única explicação, velho Ué Mano Não sei o que tem que fazer aqui, velho Daqui a pouco ele aparece aí das cinzas Pra vir me buscar Mas já tá ali, já Ah Agora eu matei Nossa, mano Trinta anos depois eu consegui finalizar o bicho, velho Meu Deus, mano Só que o pior é que eu tinha apertado a tecla Então toda vez a gente tem que finalizar Beleza, então Tá certo, tá certo Tá, a gente foi teleportado pra algum lugar Ok Estou aqui novamente Consegui derrotar Tivemos loot Agora o meu amigão tá aqui, né Não chora não, velho Chora não, mano Fica de boa, velho I'm sorry Eu não cheguei a tempo Acontece, cara São onis São demônios A vida é assim Cara, nem sei o que eu tô respondendo, mano Só misericórdia em nome do pai Ok, agora a gente tem que seguir pra missão lá Que é 3 mil e tarará Daí que, mano Confesso pra vocês que eu fiquei meio, meio nobizinho ali, né, mano Pô, tava tentando matar o Oni e não tava conseguindo E, mano, meio irônico, né Eu tá sem camiseta nesse frio aqui, mano Bom, agora a gente tem que ir pra lá Se é nessa direção, eu não sei, mano Vou tentar ir É algo diferente do que acontece no Demon Slayer Tipo, não é a história do Tanjiro É algo meio que diferente Nossa, mano, aquele lugar é feio, esquisito Mas eu confesso pra vocês que tá muito bem feito Muito bonitinho O que que é isso aqui? Achei que era alguém pra derrotar Tipo, um zumbi Olha o Iwaka Village Nossa, tamo chegando É longinho, hein, mano Por isso que falaram pra mim que Demon Fall era meio difícil, mano Tipo, real Tá ligado? A gente vê que ele tem uma complexidade maior Ele é um jogo bem bonito e tal Mas, mano, essa névoa aqui, ela esconde bastante coisa Então, tipo assim, dá pra dar aquele miguezation E, mano, eu curto pra caramba Demon Slayer Depois que eu assisti Inclusive, eu quero assistir o filme Só que eu ainda não encontrei o filme pra não poder assistir E eu vou dar uma caçada depois aí Ver se eu alugo em algum lugar, sei lá Vou ver, vou ver aí, mano Tamanho barulho de batalha ali pra esquerda Mas eu não vou lá, não Eu vou seguir ali onde tá a minha missão Caramba, é É um mapa grande, hein, véi Se bem que se a gente for pensar Também no Blocks Fruit, ele é grande, né Só que a questão é que a gente anda pelo mar Navega, no caso E aqui a gente tem que ir correndo mesmo Se tivesse uma Light Despertada V2 Voozinho Nossa, mano, tá tendo maior briga, véi Tá, tô correndo Ao infinito e além Uh, cheguei Deixa eu acender a luz Que coisa aqui pra você Oi, Ayaka Cara, se isso aqui fosse em português Seria o crime, hein, mano Nu Não, mas traduzir um jogo também não é uma tarefa muito fácil Ah, aqui tá falando do Hashira Falou do Rengoku Bom, agora o que tá falando Não sei, mas eu sei que tá falando dele Tá, ela tá falando de alguma coisa pra mim Alguma missão Isso aqui provavelmente é alguma missão Tchau Tá, e agora? Moço, tá tudo bem, hein? Eita Eu não deveria ter feito Ué, ué Por que tem um quadro Minecraft aqui, mano? Tá, beleza Eu falei com a mulher E aí? Isso aqui eu já tô no jogo com outras pessoas? Ah, eu não tô vendo nada Ah, agora eu fiquei cafuso, véi Nossa, eu virei um ninja agora, mano Na aldeia da folha Tá, era aqui onde eu tava Não, o que eu vou gastar 20 yen pra comprar uma sopa Agora Pronto, te ajudei Aí pensou, eu roubo, mano Eu acho que agora basicamente pelo que eu estou tendo a entender A gente teria que Pá, mano Na real Pra dizer uma coisa bem sincera, mano Eu confesso que eu tô um pouco perdido agora no que eu teria que fazer Silver Ring, equipe Tá, limpou Tá, mano Eu acho que basicamente agora eu teria que pegar a missão e opar Seria isso? Tô vendo que o maluco tá fazendo os abates aqui E você, eu falo com tu? Não Tá Talvez eu possa até ter ganhado uma missão Só que de fato Eu não sei o que fazer Até porque dessa vez não mostra nada no mapa Pode até ser que ela me falou alguma coisa Ou eu tenho que encontrar alguém Ou eu tenho que fazer alguma coisa O problema é que, mano Sem entender Eu não vou ir a lugar nenhum I'm a bitch Tá, peguei alguma coisa Tá, peguei aquilo ali Pra que que serve um vaso? Eu não sei, mano É muito útil Principalmente contra Onis É A única coisa que eu tô vendo é que tem um bichano pra viajar ali Tem um maluco que tá matando todo mundo As casas não são todas que dão pra entrar Tem mais item aqui pra gente poder pegar Mais um Mais um jarro Pra que que isso aqui serve? Eu não sei Tô pegando Ó, peguei alguma coisa interessante agora Peguei um negócio ali Welcome Tá, isso daqui é loja de roupa Bom, acho que isso daqui é tipo como se fosse Uma coisa principal Tipo, uma cidade principal E os itens que eu tô pegando agora Seriam tipo itens pra vender Pra poder ganhar uma graninha Bom, de fato Alguma coisa ali tem a ver com aquela mulher Agora, o que é Eu não sei, mano Ah, talvez eu precisa fazer alguma missão Será que algum jogo tava com um cara O que eu precisava era de uma... O que eu precisava de fato, mano Era da minha espada Da espada que só os terminadores de demônios têm Bom, de fato Quando a gente joga um jogo novo A gente fica um pouco O quanto perdido Mas, né? Acho que talvez não desse jeito Ah, é aqui onde eu renasço Agora, o que eu faço pra poder ficar mais forte Ah, tá Aqui é onde eu upo Ah, aqui tem as minhas habilidades Habilidades com espada Caramba, mano Esse aqui tá muito bem feito Agora, eu só preciso de fato Realmente saber, tipo Como que eu faço Pra poder continuar upando Como que é a questão do jogo E, mano Essa foi minha primeira impressão Eu gostei É... A única coisa que, tipo assim Eu não sei o que eu preciso fazer exatamente Talvez possa ser que tenha alguma missão Em algum lugar E eu não saiba Como é que eu faço essa missão É... Porque daquela vez Tinha aparecido pra mim Tipo, no mapa Onde eu tinha que ir Bom, eu perdi ali também No duelo pro maluco Não tô aguentando nada Olha lá Mas eu ataquei, mano Nossa, veio tudo me atacar junto É assim, a gangue é Não tem jeito, rapaziada Não tem jeito Eu não... Literalmente eu não sei O que eu preciso fazer Eu preciso da ajuda de vocês Então comenta aqui embaixo, mano Me deem dicas Que, mano As dicas de vocês Salvam a vida Demorou? Mas é esse Meu primeiro vídeo de Demon Falso Espero que tenham gostado Like, se inscreve no canal Ativa as notificações Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu, tchau e voa! Tchau, tchau e voa!